For your head, I'll get you up and going out of bed Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away I've been thinking of our future cause I'll never see those days I don't know why this has happened, but I probably deserve it Fala galera, beleza? Quem tá falando do norte e bom? O assunto de hoje é um assunto que até então, no momento que eu tô gravando esse vídeo Ninguém tá comentando sobre E eu vou contar como tudo começou São... tá de madrugada, são 1h20 da manhã E eu tava passeando um pouco mais cedo pelo Twitter Quando eu vi um tweet do Link Boy Uma página do Twitter que se responsabiliza por encontrar links pela internet E eu vi a postagem dele e ele tava querendo saber sobre uma tal de Mel Diestro Uma menina que nem ele sequer tinha achado E eu comecei a investigar por conta própria e atualizar eles pelos comentários da postagem A minha técnica é que quando você joga o nome Mel Diestro no Google A forma mais fácil que eu acho em montar algo é pelas fotos do Google Você vai filtrando pelas imagens e os títulos que mais te interessam vai poupando o tempo O problema é que quase ninguém tá falando sobre esse menino Eram apenas 4 ou 5 imagens com títulos relacionados a ela Eu achei um link do Não Entra Aqui de um cara querendo saber quem era ela também E nos comentários eu achei um cara com o Insta dela Então eu fui lá e joguei no Instagram Basicamente todo mundo hoje em dia tem Instagram E era a medida mais sensata Mel Diestro Um perfil sem publicação, sem fotos e com menos de 60 seguidores Não era exato mesmo o nome que o cara da Não Entra aqui tinha me dado Exceto pelo siglo do tio presente Achei nas pesquisas do Google também Algumas músicas chamadas MD2 Que são as siglas do nome dela Mel Diestro Mas infelizmente as músicas que eu tinha encontrado Eram sobre ela e não dela Eram alguns traps sabe E mesmo que se fosse Alguém que quer divulgar o seu trabalho e a sua arte Não some do nada igual ela fez Eu deduzi que pra alguém ter uma música dedicada Ela devia ser no mínimo conhecida E isso me estranhou bastante Porque nesse caso de 2019 Eu não fazia a mínima ideia da essência dela Em 2019 eu tava bastante ativo Então eu fui analisar algumas das poucas coisas que eu tinha encontrado Eu vi muitos comentários somente indignados com o desaparecimento dela Como Ela desapareceu Ela evaporou O que aconteceu com ela E não eram comentários que ajudavam Mas entre muitos desses tipos comentários Eu encontrava alguns que me davam uma luz no fim do túnel Outro problema que eu encontrei É que quase não tinham vídeos do YouTube sobre ela A maioria é sobre o meme do slime No qual ela é conhecida E que eu vou deixar na descrição pra vocês Aparentemente até então ela era só um personagem que ela fazia E que aquele não era o mesmo nome dela O que enfatiza bastante o Insta Mel Dias Chute Ser um fã do clube E até mesmo porque parece que ela repercutiu bastante E que se fosse original provavelmente teriam mais seguidores Em um comentário dos vídeos que eu vi Tava escrito exatamente que ela já havia dito que era só uma personagem E que apagaria o perfil quando quisesse A minha hipótese baseada no que eu sei É que ela cansou do hit que ela tava levando e apagou Tudo relacionado a tua personagem Sobre o hit que ela tava levando Era provável que seja sobre a personagem Que era uma jovem completamente consequente e maluca na internet Postava vídeos dançando e de certa forma sensualizando Com cosplays e etc O que explica nas pesquisas pelo Twitter Que haviam muitos comentários marcando ela e almejando ela Pedindo pra casar e tal Então, bom Me desculpem por esse vídeo estar curto E por não ter um desfecho interessante na história dela Mas achei intrigante Então decidi investigar e comentar com vocês Possíveis pessoas que também se interessam No desaparecimento da Mel Dias Chute Então, eu resumi pra vocês o que eu encontrei Caso não tenha informações deixem no comentário E novamente me desculpem pelo vídeo estar tão curto É porque eu tô editando, renderizando e fazendo tudo isso Pelo notebook Que é pior do que uma batata É isso Bye